Olá, eu sou o Carlos Nicodemus e voltamos aqui para o segundo bloco do nosso programa relativo ao Dia Internacional da Tolerância. Esse é um programa em parceria da Ordem dos Advocados do Brasil no Rio de Janeiro, a Comissão de Direito Internacional com a TV Alérgica, trazendo temas quinzenais relacionados ao calendário de questões mundiais. E nós estamos aqui com o Dia Mundial da Tolerância, dia 16 de novembro, que foi instituído pela ONU através da Unesco, inclusive com uma carta de princípios. Tenho aqui ao meu lado o professor Ivone Luiz Santos, o interlocutor da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa, e o deputado professor Josemar, que preside a Comissão de Combate às Intolerâncias Racial, Étnica, Além da Questão Religiosa e Outros Temas Afetos à Humanidade. E é isso que nos importa nesse momento. Nós tivemos uma aula no primeiro bloco em relação à questão religiosa, e agora eu queria trazer a questão étnica e racial. E aí começaria aqui, então, com o deputado professor Josemar, trazendo o tema da discriminação racial. Então, um pouquinho isso. Essa ideia aparente, hegemônica, como disse o professor Ivone, de que nós não somos uma sociedade racista, e a questão de fundo, a estrutura do racismo institucional, que a gente vive, inclusive, que já foi debatido aqui um pouco. Professor. O nosso país é um país majoritariamente racista. É um país racista. Não tem essa. Imagine um ser humano com 52 anos de idade, dos quais, dos três aos 38, viveu sobre um regime escravocrata. Quando nós estamos falando desse país, e se nós fizéssemos um MMC, cada dez anos, desde a chegada dos portugueses até os dias de hoje, nós transformássemos em um para personificar, nós teríamos exatamente o Brasil. O Brasil, de 1532 até 1888, teve uma escravidão formal, que daria 356 anos de escravidão, e temos aí para frente ditaduras, duas ditaduras, essa coisa toda. Então, o nosso país é forjado nas práticas escravocratas de exclusão. Aqui no Brasil, o capitalismo já nasce. Ele nasce da lógica escravocrata, inclusive. O capitalismo comercial, aqui no Brasil, tem na escravidão o seu pilar. Então, não tem como dizer que o nosso país não é um país racista. E se nós olharmos as estruturas sociais, os espaços de poder, os espaços de comando, e olharmos toda a sociedade, nós vamos ver que há uma hierarquia. Os negros estão menos presentes nos espaços de comando, os negros têm menos acesso à informação, à cultura e à ciência, os negros têm menos acesso aos meios educacionais. Então, o nosso país tem disso. O que nós precisamos é reverter essa lógica, trazendo a discussão, trazendo política efetiva de combate ao racismo de forma frontal. E denunciando também essa lógica racista, que para muitos traçam como mimimi ou como coisa menor, o que para nós não é. Muito bem. Isso é uma questão séria e que hoje se debate, inclusive, no próprio Supremo Tribunal Federal, da vaga a ser preenchida, e aí reivindica-se de maneira até legítima, muito legítima, a questão de ser destinada a uma questão identitária, étnica e racial. Agora, professor Ivone, queria que trouxesse para nós um pouco a ideia do enfrentamento ao racismo estrutural. Então, essa questão que o deputado traz de fazer um enfrentamento cultural, da denúncia, de trazer, descortinar e desmistificar essa ideia de que, olha, não existe o racismo no Brasil, mas o racismo estrutural, esse que está colocado nas políticas públicas, na lei, no funcionamento do mercado, queria que trouxesse um pouquinho para a gente sobre isso. Primeiro, entender que o racismo é tão perverso que até o principal ator político de combate ao racismo é colocado na subalternidade, que é o movimento negro brasileiro. O movimento negro brasileiro está à margem do movimento sindical, do movimento... É interessante isso. Pode observar. Você não conta a história do Brasil a partir da resistência negra, que sempre existiu nesse país. Sim. Tanto que agora, no 20 de novembro, vai estrear na Globoplay, na plataforma, resistência negra, a primeira história política do movimento negro brasileiro, do qual eu sou o autor dessa série. Cinco episódios. Que vai contar tudo isso que está se falando. como é que foi o movimento mais pacifista que existiu nesse país e conseguiu tudo na lei. É engraçado. Na lei. Seja a lei 10.639, seja a lei de cota, que muita gente era contrário, não entendia, e sempre na contramão. E é interessante que as agendas raciais não nasceram dentro dos partidos políticos, nenhum deles. Nenhum deles. Nasce no movimento social e, obviamente, os partidos progressistas e lideranças negras importantes como José Mario e outros acabam abraçando. Então, esse é um aspecto importante de ser observado do racismo estrutural. Porque, nesse momento, está se discutindo tanto essa questão racial na sociedade. É engraçado que tem, em alguns lugares, que já avançam medidas de combate. Mas, em outros, não. O maior exemplo disso são os partidos políticos, fora o pessoal, querendo abolir, querendo a dívida, o dinheiro que tinha para negros e mulheres, pedindo amnistia. Isso é o maior exemplo. E diminuir a cota e diminuir os recursos. Então, isso mostra o quanto também. Isso é classe política. Que ela é uma classe importante para ajudar a fazer legislações que sejam antirracistas se ela se protege. Isso, sim, o Josamar tem razão. A mentalidade escrava ao cara está muito presente ainda nas bancadas que existem, no Congresso Nacional, no Senado Federal, e ainda de descendentes de senhores de escravos e que não entendem a cidadania. Isso é que tem a ver com a base do racismo estrutural. Então, ele pode estar no... Eu sempre digo que o racismo brasileiro está na gênese da construção da sociedade brasileira. Na gênese da construção. O racismo é a intolerância. São duas coisas que estão na gênese. Então, é muito difícil você não ver olhar para o judiciário e não ver isso representado na estrutura do judiciário. É muito mais você olhar para o executivo e não olhar para a estrutura do executivo. Se olhar para o legislativo de abancada, é diminuta. Se não está representado. Aí, se você apasse as esferas políticas e econômicas, vai estar a mesma coisa. Mas existe uma compreensão de alguns setores de que isso, além de tudo, virou mercado. Por isso que, quando se fala de questão identitária, temos que tomar cuidado, porque ninguém ataca a identidade branca, que é identitária. O pessoal fala do identitarismo dos grupos minoritários, mas não fala da hegemonia, como se a hegemonia não fosse branca, não fosse uma identidade irocêntrica. Nós temos que sair dessa armadilha. Temos que sair desse debate muito claramente com relação a isso. Agora, eu compreendo que, embora os negros são maioria na sociedade brasileira, mas também somos diversos. Esse é um outro aspecto que nós temos que observar. E temos que sensibilizar uma parcela não negra de que essa luta é uma luta de toda a sociedade brasileira. Então, digamos, você está às portas do Brasil de ter que discutir uma abolição que não foi feita. Você fez uma abolição sem nenhum avanço social, sem nenhuma construção social, seja política, econômica, nem acesso à escola que a nossa rapaziada tinha. Isso é mais recente agora. Eu brinco com os colegas aqui, falo o seguinte, quando eles questionam, vocês tinham que reivindicar a lei Aura. Eu falo o seguinte, todos os deputados que aqui estão, se tivesse a lei Aura e viesse a ser votada na Alerje hoje, nós teríamos que ser emendada, porque é uma lei com dois parágrafos. Sim, sim. Não tem nenhum processo de reparação. O projeto do Luiz Gama, o Luiz Gama tinha um projeto e que depois o Rebunsa também tinha. Falava do quê? Era abolição e reforma agrária. Se tivesse feito, hoje era cota para os brancos. Não tenho dúvida. E aí, queria trazer essa questão de nós, ao mesmo tempo que o Ivani deflagra o debate na questão da luta de classe e que traz esse debate identitário, o deputado traz a importância do enfrentamento. Até mesmo alguns setores mais progressistas discutem que criminalizar não adianta. Como não adianta? Primeiro que, valorativamente, esse, como já disse muito bem o deputado, essa é uma questão muito cara para a sociedade, a discriminação racial. Então, sim, é preciso e necessário criminalizar, superado todos os debates no campo da ciência penal. Mas aí, quando a gente se depara com a situação da DECRAD, a Delegacia de Combate às Intolerâncias, e que a gente está vendo o Estado se mobilizar na questão da segurança pública, e essa Delegacia, que é a Reserva Institucional para dar conta disso, hoje sofre uma condição precarizada de funcionamento. E a Assembleia Legislativa, deputado, como é que ela tem trabalhado isso para poder exigir uma melhoria nessa estrutura? É, nós temos aqui feito indicações de Delegacias de Combate ao Preconceito e Intolerância Racial para todos os Estados, mas não cabe a LERJ determinar, porque a LERJ indica, mas quem vai fazer é o Poder Executivo, isso é importante. Temos na nossa comissão discutido, encaminhado, investigado os concursos que não têm as cotas raciais sendo implementadas. Aqui no Rio de Janeiro, nos 92 municípios, nós vimos que apenas 16 implementam, um tem algum tipo de política de encaminhamento de cotas raciais para os seus concursos, para a contratação dos seus servidores públicos. E nós temos visto que tem muito debate a fazer também na questão da educação. a educação que é uma prioridade porque você ali forma os valores, ali você discute as questões, não tem encaminhamento em relação à lei 11.645 que substituiu, como bem colocou e valiu muito bem, a 10.639. Porque o que você tem hoje? Você tem as universidades e as escolas não debatem a questão racial. Preciso ir muito longe. Você que está me vendo aqui agora, faça um exercício a você que está me vendo. Cite o nome de 10 quilômetros. Só hoje a Fundação Palmares tem 3 mil reconhecidos. Cite o nome de 10 quilômetros que existiram na história. As pessoas não sabem. Por que as pessoas não sabem? Porque os meios de comunicação não informam e a escola, principalmente, não tem todo o material didático para colocar. Todo mundo, você deve ter indicado Palmares. mas Palmares não era um quilombo, não era um bucamo. Palmares era um reino clandestino no meio da floresta e assim não era tratado. Então, é importante que a gente reeduque o olhar, reeduque as formas, reeduque os saberes e traga a questão racial para o cerne do debate, que é o debate educacional, o debate econômico, o debate institucional de política pública e de investimento social e cultural. Muito bem, deputado, excelente. E aí, vou devolver o Ivanito, estamos aqui na nossa reta final do segundo bloco. Então, Ivanito, falar um pouquinho sobre esse lançamento no dia 20 de novembro, desse filme, da importância dele, porque é isso que transforma a realidade. Eu sempre gosto, eu brincava com o José Márcio, mas logo lá, Ivanito, tem que ser lá mesmo, porque é lá que o povo vê. Vou desprezar um canal que eu quero falar com o porteiro, quero falar com o pessoal da comunidade, gostando, não é lá. E todo mundo está impressionado com a narrativa quem foi na Van Premier, que eu lhe convidei e cedo foi, mas na Van Premier, que houve aqui no dia 13. 13, inclusive, de outubro, foi o... Era 79 ano do lançamento da Fundação do Teatro Experimental do Negro do dia de nascimento. Isso não é coincidente que aconteceu isso no mesmo dia. Primeiro, é uma construção coletiva, porque, antes de eu levar a ideia, eu mobilizei 80 intelectuais negros e negras e militantes do Brasil todo na pré-pesquisa. Uns não responderam por razões ideológicas, outros que não, não vai acreditar, Ivanito não vai dar certo, os caras vão fazer isso, vão fazer aquilo. E, no final, 32 me responderam e está lá no final o crédito de todos eles. E é um documentário que a diretora é negra, geral, o diretor de arte é negro, os roteiristas são negros, os protagonistas são negros. E não houve censura, porque quem aprovou os episódios todos fiel. Muito bem, Ivanito. Entendeu? Então, vai ser um impacto, porque é a primeira história política numa produção de fôlego, que são cinco episódios. Vai ter até a luta das cotas, estão lá, cinco episódios. que vai ter um impacto e tal, e que vai mexer justamente com a aplicação da lei. Por quê? Porque eu e José Bacó, como professor, para falar da lei na escola, o aluno não ouve direito, não, mas ouvir o Jonga, para falar fogo nos artistas, tudo vai ficar animada. Entendeu? A juventude fica animada. E a narrativa do documentário é justamente do Jonga e da Larissa, Larissa Luz. Então, está uma linguagem, porque é entretenimento, é show, dramaturgia, e documentário e documento. É uma forma muito nova, muito inovadora, até esta forma de contar. Eu não tenho dúvida de já ter ouvido muita gente falando e tal, impactado. E vai ser uma história numa linguagem que você vai dizer, valeu a pena, valeu. As desconfianças que se tinham, e também todos nós temos, todos nós sabemos que a agenda, a pauta dessa emissora nunca foi favorável, historicamente a nós, mas eu estou orgulhoso do produto que nós construímos. E eles respeitaram. Isso é importante observar. Eles respeitaram a nossa autonomia. Então, não é fácil também conseguir isso, mas o Resistência Negra vai trazer um debate muito importante, e digo para você, vai inspirar muitos jovens da periferia. Os pais e as mães vão dizer assim, mas essa é a nossa história, a ver que essa luta dos direitos civis da gente no Brasil antes dos Estados Unidos. Excelente, fiquemos todos atentos dia 20 de novembro. Deputado, professor José Massa, suas considerações finais. Já acabou? Nós estamos, infelizmente, estamos aqui. Primeiro, é uma honra estar aqui com você, Nicodemus. É uma honra também estar com o meu amigo Valê, que a gente aprende, troca aqui. Troca. bastante informação. E quero colocar a nossa comissão de combate às discriminações, com esse tema imenso que tem, de combate à tolerância religiosa, ao preconceito racial, à LGBTfobia e demais preconceitos, a xenofobia também, à disposição da população carioca e fluminense para o que for necessário. Nós temos feito muito trabalho de fiscalização, de acompanhamento, de visita. Já visitamos aldeias indígenas, já visitamos quilombo, já fomos em secretarias para debater a questão racial, já apresentamos a Lei Vini Júnior de combate ao racismo nos estádios e arenas esportivas. A gente fez bastante coisa. E estamos aqui apenas há nove meses, nove meses de mandato, há nove meses à frente dessa comissão e estamos fazendo parcerias com a AB, com várias das outras entidades. E quero deixar aberto para você que quer contribuir, pensar, nossa comissão está aberta. E eu vou deixar aqui o telefone da comissão. Deixa aí. Agora, 0800-282-0802. É o telefone da comissão de combate às intolerâncias racial, étnica, religiosa, LGBTfobia. Então, aí, à disposição do nosso deputado que preside essa comissão. Muito bem. Encerramos aqui o nosso programa. Nós falamos de hoje do Dia Mundial da Tolerância e trouxemos aqui duas feras que contribuíram muitíssimo para esse debate. Até o próximo episódio com mais um tema internacional aqui no Rio Sem Fronteiras. Até a próxima.